Música Quase todos os hospitais do Rio já tem pacientes com suspeita de coronavírus. Com a espera pelo resultado dos exames, existe também uma demora na transferência para hospitais de referência da doença. Hoje, 111 pessoas estão hospitalizadas na rede pública. Dezoito hospitais da rede pública do Rio estão com pacientes internados com Covid-19. Na rede estadual, os hospitais de referência são o Instituto do Cérebro, Paulo Niemeyer, e o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Os dois têm 31 pacientes internados com a Covid-19. Hoje, outros dois hospitais da rede estadual estão com pacientes com suspeita de coronavírus que aguardam transferência. O Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e o Instituto de Hematologia, no centro. Na rede municipal, o Ronaldo Gazola, que é o hospital de referência, tem 34 pacientes internados com confirmação da Covid. Existem pacientes internados com suspeita da doença em outros cinco hospitais municipais. No Miguel Couto, no Albert Schweitzer, no Rocha Maia, Piedade e no Hospital Menino Jesus. Na rede federal, a referência é o Hospital de Bom Sucesso. Mas também tem paciente no Andaraí, no Hospital da Lagoa, no Cardoso Fontes, no Hospital de Ipanema, no Hospital dos Servidores, na Maternidade Escola da UFRJ, em Laranjeiras, e no Instituto de Traumatologia e Ortopedia. Segundo especialistas em infectologia e epidemiologia, esses pacientes devem ser transferidos imediatamente para as unidades de referência. Ao todo, 111 pacientes com Covid-19 estão internados na rede pública do Rio. 49 têm mais de 60 anos. 61 pacientes são jovens e adultos entre 20 e 59 anos. Dois pacientes internados têm entre 10 e 19 anos. E cinco são bebês ou crianças de até 9 anos. Do total de 111 pacientes internados na rede pública, 49 estão nas unidades de terapia intensiva ou semi-intensiva. 21 pacientes têm mais de 60 anos. 25 pacientes nas UTIs têm entre 20 e 59 anos. Três bebês e crianças também estão em leitos de terapia intensiva ou semi-intensiva. Segundo a Prefeitura, a transferência de pacientes com suspeita de Covid-19 leva em conta critérios clínicos e a disponibilidade de leitos. E que, além do Hospital Ronaldo Gazola, outros hospitais municipais estão preparados para atender os casos. A Prefeitura disse que a transferência para unidades exclusivas para coronavírus está sendo feita pela Central Unificada de Regulação. O Hospital Federal de Bom Sucesso disse que ainda não está recebendo pacientes transferidos de outras unidades porque muitos pacientes que fizeram transplantes de rim tiveram problemas e precisaram ser internados. Esses pacientes têm imunidade baixa, não podem ficar no mesmo prédio com pacientes suspeitos de Covid-19 e a direção do hospital disse que os leitos estão bloqueados em bom sucesso para que a Central de Regulação não transfira pacientes para o hospital. Nós ainda não recebemos resposta do Estado sobre a transferência dos pacientes para hospitais de referência.